Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, vídeo polêmico, de uma hora para outra, apareceram vários investidores aí, compradores para a SAF do Vasco da Gama. Na parte da tarde de ontem, a gente viu o grupo 777 Partners ter interesse aí sobre a SAF do Vasco da Gama. Na parte da noite, o jornalista Flávio Dias plantou aí uma notícia que o dono do Chelsea gostaria de comprar o Vasco da Gama, fazer um investimento e a gente vai falar muito sobre essa situação. Vai desagradar algumas pessoas, mas o nosso dever aqui é falar a verdade para o torcedor Vascaíno. A gente também vai falar muito aqui sobre a questão do patrocínio do Vasco da Gama, afinal de contas, o Vitor Roma havia afirmado que o Vasco estava fechado com dois patrocinadores, agora o papo é outro totalmente diferente. A gente vai falar sobre a comissão de arbitragem aí da Ferg, que conversou aí com os jogadores e a comissão técnica do Vasco da Gama. Vamos abordar o assunto do futebol profissional. Hoje haverá jogo treino contra o Aldaxi às 16 horas da tarde. A gente vai falar muito aí sobre a situação de reforços no Vasco da Gama. O Vasco podendo fazer, sacramentar nas próximas horas aí uma troca com o Internacional de Porto Alegre. Então, meus amigos, a gente vai falar também sobre a AGE. Então tem muitos assuntos para a gente poder abordar neste vídeo aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Bem, meus amigos, primeiramente a gente vai falar sobre o patrocinador do Vasco da Gama. Os senhores têm conhecimento que o Vasco aí, há mais ou menos há um mês, perdeu um grande parceiro que era a Havan. E o VP de marketing do Vasco da Gama, responsável por, ou pelo menos na teoria, responsável por capitalizar patrocinadores para o Vasco da Gama, ele tinha dito aí, o seu Vitor Roma, que o Vasco teria dois novos patrocinadores, que estaria tudo sacramentado. Hoje surge uma notícia, né, que o Vasco da Gama vai estrear, sim, um patrocinador já no jogo contra o Volta Redonda, na estreia do campeonato brasileiro, do campeonato carioca. E o outro patrocinador vai ficar lá para o meio de fevereiro. Essa é a diretoria mentirosa e golpista aí que está à frente do Vasco da Gama. Bom, a comissão de arbitragem teve ontem no CT Moacir Barbosa para conversar aí com a comissão técnica do Vasco da Gama e também com os atletas. É muito simples, é só no roubar o Vasco. Quando vocês forem fazer a implementação do VAR, que vocês façam aí da maneira devida, conforme deve ser feito aí, porque o Vasco da Gama nos últimos anos tem, sim, sido muito prejudicado aí no quesito arbitragem, não só no âmbito nacional, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro. Com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, hoje é o dia aí do jogo treino, esse jogo treino aí muito badalado, né? A gente vai enfrentar a equipe do Aldaxia às 16 horas no CT do Almirante e este será o último jogo treino do Vasco da Gama até a estreia do campeonato estadual que vai acontecer no dia 26 de janeiro, né? Onde o Vasco vai ao Raulino de Oliveira às 19 horas da noite para poder fazer a sua estreia no campeonato carioca? Sobre a situação envolvendo reforços. É, meus amigos, o Internacional não desistiu de contar com o Bruno Gomes e é o seguinte, pode pintar uma troca aí envolvendo o Zé Gabriel. Está difícil de arrumar jogador para essa posição aí de volante, o Internacional teria desistido, voltou atrás e se colocar dinheiro aí na mesa aí, pode ter certeza aí que o Vasco da Gama, que está com o Pires na mão, vai vender o Bruno Gomes com certeza aí e a contrapeso virá o Zé Gabriel. Com relação ainda à situação de reforços, a situação do jogador Oliveira do Atlético Goianiense está aí muito difícil de ser sacramentada. O Atlético Goianiense tem interesse de vender o jogador e não de emprestá-lo. Então, o Vasco da Gama vai dar oportunidade para dois jovens talentos aí das categorias de base, que são eles, o Eric Pimentel e o Zé Vitor, que vão aparecer aí para reforçar a equipe profissional do Vasco da Gama, a fim de solucionar os problemas defensivos que o Vasco da Gama tem tido aí nos últimos tempos. Bom, meus amigos, além disso, o Vasco da Gama deve apresentar o Getúlio no dia de hoje, né? O Getúlio oficialmente ontem fez os exames médicos, hoje a gente vai ter o resultado disso tudo aprovado, será aí anunciado como reforço do Vasco da Gama. Agora, falando sobre a SAF, sexta-feira haverá um debate aí na Vasco TV com relação à SAF. E, paz, meus senhores, quem vai participar desse debate é só a situação, é só aqueles que apoiam o seu Jorge Salgado, né? Vai participar o segundo vice-presidente geral, o Roberto Duque Estrada, e o VP jurídico, né? O Zeca Bulhões. Eles poderiam estender esse convite para o Levenciano, para o Levenciano, que é oposição de verdade, também fazer esse debate aí, né? Mas parece que é só entre eles que vai acontecer toda essa situação. Bom, meus amigos, com relação à situação aí da SAF no Conselho de Beneméritos. Há mais de um mês, o Peralta pediu aí, ele que é o presidente do Conselho de Beneméritos, ele enviou alguns questionamentos sobre a SAF e até a presente data não se viu ainda uma resposta ao Conselho de Beneméritos. Porém, todavia, ontem, né, a gente sabe que o Jorge Salgado deu uma procuração para a AKPMG para que a mesma simplesmente capitalizasse a impossíveis investidores para poder comprar a SAF. E ontem foi dia, né, cara? A gente viu o GE simplesmente fazendo uma matéria sobre a SAF, dizendo que tinha 1.100 assinaturas faltando aí para que a galera conseguisse destituir o Jorge Salgado do poder. Aí, na parte da tarde, o que que aconteceu? Foi dito que o grupo 777, né, partners, está aí interessado no Vasco da Gama. E aí, todo mundo joga para a galera, né, Na parte da noite, viu o jornalista Flávio Dias, né, e simplesmente falou do Romain Abraimovic, que já estaria tudo engatilhado com uma carta de intenção que ele iria investir no Vasco da Gama 1 bilhão em 30 anos, né? Essa informação veio do Atenção Vascaínos e foi republicado lá pela Arena Cruz Maltina. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês aqui. Há muito jornalista aí que é chapa branca. Na última semana, o Levenciano esteve aqui no nosso canal, ele falou que tinha conversado com o Pins Arraf, a gente apolou que ele também conversou com o Mino Raiola, teria dois investidores, mas aí eles falam aquilo que eles querem falar. Eles querem simplesmente dizer aquilo que a diretoria quer que eles falem, certo? De modo que essa situação do Romain Abraimovic, eu só acredito vendo, certo? Eu só acredito vendo. É um grande empresário, sim, que deu jeito lá na situação do Chelsea, mas, pô, a gente vê que tem uma forçada de barra muito grande, coincidentemente, no dia que o Globo Esporte faz uma matéria falando que falta 1.100 assinaturas para a situação da AGE. Coincidência? Não sei. Mas ontem apareceram aí, do nada, alguns investidores aí. Por que que não apareceu antes, né? E vindo desse pessoal aí que disseram que o Campelo iria construir estádio, a W Torre, eu fico com o pé atrás, né? Ainda mais quando se trata de jornalista chapa branca. Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!